O câncer, ou os cânceres, são doenças que mais matam pessoas no mundo. Pois é, muita gente teme um dia ser vítima de alguma dessas doenças. Mas trouxe nesse vídeo a esperança. 20 famosos que foram diagnosticados com câncer e que sobreviveram. Sobreviveram para contar essa história de muita alegria. Quer saber? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco social começando. Oi gente, vamos começar essa história, esse vídeo cheio de esperança pela apresentadora Ana Furtado. Ela que trabalha na TV Globo, já apresentou o vídeo show, já fez o é de casa, faz muita coisa legal. Foi confirmada com câncer de mama em 2019. Ana compartilhou com todo mundo o tratamento e comemorou quando fez a última quimioterapia e hoje está curada da doença. A também global e apresentadora Ana Maria Braga, no início de 2020, acabou se afastando do Mais Você da TV Globo após confirmar o seu quarto câncer. Ana Maria é talvez uma prova viva de que é possível vencer essa doença. Pois é, ela venceu por quatro vezes. Na última delas, um câncer de pulmão. Muita gente chorou, mas ela acreditou e venceu. Arlete Salles, atriz global, famosa, super querida pelo público, em 2014, ela venceu um câncer de mama, fez o tratamento, também divulgou pelas redes sociais e, durante um bom tempo, foi garota propaganda do Outubro Rosa. Pois é, esse sorriso continua brilhando na TV e Arlete também é uma vencedora. Bárbara Evans, modelo, atriz, filha da musa Monique Evans, em 2013, confirmou que estava com câncer de pele, fez o tratamento, o câncer voltou em 2020, fez mais uma vez o tratamento e a ex-fazendeira venceu. Ela leva nas redes sociais, dá conselhos para os fãs, para os seguidores, como se prevenir de um câncer de pele. O ator americano Ben Styler, famoso por muitos filmes, entre eles Uma Noite no Museu 1, 2 e tantos outros, em 2012, foi diagnosticado com câncer de próstata. Tratou durante 3, 4 anos, conseguiu vencer a doença e, até hoje, faz alerta em suas redes sociais para que os homens acompanhem a próstata para não correr esse risco. Drica Moraes é uma das atrizes mais queridas do Brasil e, em 2010, ela foi confirmada com leucemia. Bom, ela tratou durante um bom tempo, muita gente torceu nas redes sociais, houve altos e baixos, mas ela conseguiu, para nossa felicidade, vencer a doença e, hoje, está brilhando na TV. Ainda bem porque ia fazer muita falta. O ator norte-americano Dustin Hoffman brilhou em filmes como A Primeira Noite de um Homem, Wayman, entre outros. Pois bem, em 2013, ele revelou que fez uma cirurgia para tratar um câncer. Sua assessoria de imprensa disse que, se ele não tivesse feito a cirurgia, não teria sobrevivido, mas ele não revelou que tipo foi esse de câncer. Já aqui no Brasil, a nossa cultura é mais aberta. Edson Cellari, ator famoso de várias novelas, Ex-Claudia Arraia, contou para seus fãs e seus seguidores em 2016 que estava tratando um linfoma no Hurricane, o mesmo tipo de câncer enfrentado por a ex-presidente Dilma Rousseff e o ator Reinaldo Giannechini. Ele conseguiu vencer a doença e continua brilhando na TV. A cantora Elba Ramalho sofreu em 2010 quando descobriu que tinha um câncer de mama. Ela tratou a doença e logo retornou aos palcos. Fez bastante campanha também com o Alette Salles para o Outubro Rosa e hoje, após mais de 10 anos, se diz uma vencedora. Também tem uma outra apresentadora global, a Fátima Bernardes, que no início de 2021 revelou para seus seguidores, seus sonhos, seus amigos que tinha descoberto um câncer no útero. Talvez o câncer mais comum entre as mulheres e ela conseguiu fazer a cirurgia rapidamente e conseguiu sobreviver. Que bom para a Fátima Bernardes, mas é uma pena que a gente mora num Brasil tão desigual, nem todas as mulheres conseguem diagnóstico e tratamento com tanta rapidez. Tem outro grande nome da Globo, a autora Glória Pérez, mãe da Daniela Pérez. Ela foi diagnosticada com câncer de tireoide em 2009, enquanto escrevia a novela Caminho das Índias. Ela revela, hoje curada do câncer, que, mesmo durante o tratamento, durante a quimioterapia, ela chegou a escrever alguns capítulos dessa história. A atriz e comediante, Heloisa Pérez C, é uma dessas vencedoras do câncer. Querida por boa parte do público, ela foi diagnosticada com câncer nas glândulas salivares em 2019. Compartilhou algumas fotos, desabafos com o público, e hoje está completamente curada dessa doença. A gente, claro, fica muito feliz. Voltando para a terra do Tio Sam, para falar de um cara que conquistou o mundo com o seu X-Men, o Wolverine. Hulk Jackman foi confirmado com câncer de pele em 2013. Teve até que fazer uma raspagem na narina por duas vezes. Ele sempre abriu, falou abertamente com seus fãs e seguidores sobre como é tratar um câncer de pele e faz até alguns desabafos tentando ajudar outras pessoas. Quem também sofreu com câncer de pele é a cantora brasileira Kelly Key. Em 2020, ela confirmou em suas redes sociais que descobriu que foi diagnosticada com câncer de pele. Tratou, fez algumas raspagens, e hoje ela diz que todo mundo deve se cuidar, se prevenir para esse câncer que atinge tanta gente no Brasil e no mundo. Pois é, em 2021, Marília Gabi Gabriela, uma das apresentadoras mais queridas do Brasil, sofreu um susto. Não só ela, como muitos fãs e admiradores. Ela descobriu uma pintinha no nariz, mas era um câncer de pele. E logo ela foi internada, tratada, fez cirurgia e conseguiu vencer o câncer. Mas que pena, nem todo mundo no Brasil consegue essa rapidez. Mark Ruffalo é um dos atores mais queridos do mundo. Ele que fez o Hulk no cinema, entre vários outros filmes super legais, em 2001, foi confirmado com neuroma acústico. Ele fez tratamento durante seis anos, hoje conseguiu vencer a doença e ele faz sempre que pode alertas para a população sobre alimentação e cuidados. Rita Lee entrou na lista há pouco tempo. Ela foi diagnosticada com um tumor no pulmão e segue em tratamento. A gente segue acreditando que a Rita vai conseguir vencer essa doença, já que ela é a nossa rainha do rock, uma das cantoras mais queridas da história da música popular brasileira. Segue confiante, Rita, nossa vovó do rock. Vamos voltar para o cinema mundial para falar de Robert De Niro, um dos atores dos Estados Unidos mais conhecidos da história. Em 2003, ele foi confirmado, diagnosticado com câncer de próstata, tratou e conseguiu vencer a doença. Mas hoje ele faz alerta e o bloco social também. Se você é homem e está se aproximando dos 40 anos, não custa nada prevenir, melhor que remediar. Suzana Vieira é uma das atrizes mais queridas do Brasil. Pois é, mas em 2015, ela confirmou nas redes sociais, aos amigos jornalistas, que sofre de uma leucemia. Infelizmente, o tipo de leucemia da Suzana Vieira não tem cura, mas os médicos conseguem estabilizar e ela segue vivendo cheia de alegria com a doença. Para terminar, um galã americano dos anos 1980, 90, o Val Kilmer. Em 2015, ele foi diagnosticado com câncer na garganta, tratou, fez cirurgia e conseguiu vencer essa doença. E hoje faz parte desse vídeo. 20 famosos que conseguiram vencer o câncer serve para você que está fazendo tratamento, você que tem medo da doença, fazer com que as pessoas acreditem que vão vencer sim. Quer ouvir somente a trilha sonora aqui do bloco social? Primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.